E aí, meu amigo? Lembra da nossa infância? Quando nós corríamos naquela vizinhança toda, jogando bola, soltando cafifo. E quando nós beijamos aquela menina ao mesmo tempo, saímos correndo. Época boa, né? E quando nós crescemos, saímos, boate, você me defendeu daquele cara que queria bater em mim porque eu cantei a namorada dele. E você dançando, cara. Hilário! E agora você tá aí. Você sempre dinâmico, alegre. Você tá aí. Você tá aí, meu amigo, deitado nescaixão. E 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 aí, meu amigo, deitado nescaixão.